E aí galera, tranquilo? Estamos de volta aqui para mais um vídeo de Hunter Call of the Wild. Galera, dessa vez nós vamos aí atrás de mais um búculo lendário, né? Que eu encontrei aqui no mapa. Lembrando que eu sabia que ele estava aqui no mapa, porque eu estava usando o modzinho que fala pra gente quais animais nós temos no mapa, né? O nome dele chama Esquerda de População Animal. E galera, esse mod não altera nada. Esse mod não altera nada no jogo. Ele só simplesmente escaneia o nosso save e diz pra gente quais animais nós temos, tá? E anima pra gente estar voltando a jogar, né? Faz com que a gente volte a jogar com mais frequência. Porque saber que você tem um animal bom, lendário, enfim, um animal de diamante ou um pelagem rara no mapa Faz com que nós tenhamos mais vontade de jogar, né galera? De estar andando pelo mapa e procurando por esses animais. E é isso que a gente vai fazer hoje. Na verdade eu já encontrei, galera. Ele está... Vou mostrar aqui pra vocês. Eu encontrei ele nesse lugar aqui, ó. Eu até fiz alguns abates aqui na região. Então, está sumindo muito rápido a pressão de caça, galera. Quando a gente volta lá praticamente está zero de pressão de caça. Pelo menos tem acontecido comigo nas últimas vezes que eu tenho jogado por aqui. Então vamos lá, sem enrolação. O buflete está aqui, galera, nesse bando que está aqui nessa zona de alimentação. A partir das nove... A partir das... Perdão. A partir das seis horas, né? Então eu coloco sempre... É... Uma hora a mais, tá? Pra estar... Pra quando a gente chegar no lugar lá já... Os animais já estarem lá, né? Então é isso aí. Então vamos descer pra lá. A gente está aqui em cima... Não... É, a gente está aqui em cima. Nessa casinha. Eu vim aqui pra essa casinha. E eu vi ele quando eu estava fazendo uma caçada por aqui, ó. Então eu decidi voltar pra casinha e descer até lá pra gente poder gravar um vídeo bacana. Tranquilo, rapaziada? Galerinha, chegamos aqui, ó. No lugar eu encontrei o... A lendária, né? O búpulo lendária. Então vamos fazer o abate dele aqui, galera. Vamos tentar fazer o abate. Olha como que é bonito. Espera só ele ficar de lado aqui, galera. Deixa eu ver se eu tô com a arma certa, né? Pra não... 0.300... Ele, nesse caso, vai ser no... 0.300 mesmo. Não vai ser no... Com outra arma, não. Um búpulo bem... Bem top aqui. A gente está com a... Com a Argus, né? Com a mira Argus e a 0.300. Só esperar ele virar pra gente se apecar ele pra não ter problema. Só que ele não para. Olha a galhada, galera. Ah, mano. Se eu não notei, o meu vento tá pra ir pra eles. Amor. Passar um redutor. Pra que ela... Pra que ele não... Não vaze daqui, né? A albina a gente não viu aqui no meio. Mas tem búpulo pra caramba. E eu tinha... Uma certa sensação de que ele ia estar aqui, pessoal. Então, a árvore aqui vai ser um problema. Tem bastante animal. Deixa só ele sair daqui de trás da árvore. A gente usa... Nossa, 0.300 nele. Rapaziada. Ele ficou bem atrás da... Da árvore pra ajudar, né? A gente vai acabar perdendo ele. Que ele tá enrolando ali, cara. Então, marca ele com binóculos. Que é mais fácil, né? Redutor tá em dia, né, cara? Mas... Ah, ele tá ali, ó. Só que eu não consigo marcar ele. Espera só ele sair de trás da árvore ali. Não dá nada. Só dá pra ver a ponta do chifre, tá? Cara, agora essa árvore ficou na... Ficou na frente, hein, velho. Agora essa árvore nos atrapalhou aqui, galera. Eu não consigo vê-lo. Se eu conseguisse... Pelo menos ver ele... É, tem uns que tá atentos aqui. Se eu disparar, eles vão fugir, né? Se eu conseguir... Ah, aqui eu consigo. Mas é um tiro que não é muito recomendado, né? Vai dar hitbox com certeza. Calmo, será? Aí, tá calmo. Espera ali andar um pouquinho. Vamos aguardar aqui, galera. 172. Eu acho que vai dar... Diamante, sim, galera. Tô com medo de disparar e errar aqui. Nesse caso... Tô com receio de disparar e errar. Nesse caso, eu tô pensando em usar... O Império que oscila menos, né? Porém, fica um pouco limitado a minha visão aqui. Por conta da distância. Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar de ar. Que ela é menos... Ela faz menos barulho. Ela faz menos barulho, né? Ela fez barulho pra caramba aqui. Vamos ver se ele fica atento e sai dali e não sai, ó. Agora ele ficou, ó. Voltar aqui pra Argos. Vamos ver se a gente consegue. Aí, galera. Vamos ver se a gente consegue... Derrubar esse danado. Bom disparo, ó. Vai cair a vida. Vamos só seguir ele aqui. Depois a gente vai lá confirmar. Caiu, rapaziada. Um intuito aqui hoje é mostrar o abate, né? Desse lendário. O buco do lendário. Eu sabia que tinha no mapa por conta do... De eu estar usando aquele modzinho, né? Que dá pra saber quais animais a gente tem no mapa. E eu fui em busca dele. Galera, eu comecei no mapa agora mesmo, né? Um pouco de tempo atrás, antes de mudar o horário aqui. Eu encontrei uma cabrinha de leque albina. Não tava gravando, mas eu gravei só o... O recolhimento. Pra tá mostrando aí pra vocês. Infelizmente, não consegui gravar o abate. Mas a gente conseguiu gravar... É... O recolhimento. E é assim que eu iniciei, rapaziada. O primeiro lugar que eu vim, né? Que era nesse... Desse ponto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Era nessa... Uma zona de necessidade aqui, ó. Bem aqui na parte de cima. No Vale do Matagal. Bem nessa região aqui. É... O lugar onde eu encontrei eles. Eu tinha vindo aqui há um tempo atrás. E tinha bastante animal aqui. Porém, eu não sei se ainda não tinha... É... Se o Diogo não tinha reposto, né? Esse animal aqui ainda. Mas no final de tudo deu certo, né? Então vamos recolher aqui antes que... Buga, né? Não ficou num lugar bom pra tirar foto, mas... Olha essa galhada. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar uma foto. Ah, não vai ficar bacana. Mas... Mas tá bom. Vamos... Vamos recolher. Ah, isso sim, rapaziada. Diamante. Nossa... Diamante de búfalo. Muito top. Eu vou taxidermizar, né? Pra não correr o risco. Perder o animal. O jogo crachá a gente perder. Depois lá no casarão a gente faz uma foto bacana lá. E... A gente faz uma foto bacana aí pra poder fazer a thumb, né? Mas ficou muito bacana, galera. Olha só. Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá pro casarão agora. Pra gente expor, né? Esse... Esse nosso animal aqui. Tem uns javali chamando por ali. Então a... O búfalo a gente conseguiu, né? Tem outros animais aqui que a gente ainda vai procurar. Vamos lá pro alojamento, né? Eu acho que o terceiro vai tá livre. Aí nós já... Ponhamos ele lá no... Num lugarzinho, né? Só esperar aí. Fazer o alojamento, hein? Aí a gente volta. Bom, galera. Então é isso aí. Nosso búfalo já tá... Exposto aqui no casarão. Nós temos também aqui a cabrinha de leque. Nós... Conseguimos abater aí. Uma albina, né? Na verdade é um machinho albino. Muito bonito esse animal também, galera. Show de bola. Então bora pra lá. Bora lá pro... Pra porta do casarão. Pra gente... Encerrar esse vídeo aqui, galera. Pessoal, então é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. É... O vídeo vai ficar... O vídeo não vai ser um vídeo tão longo. Vai ser mais um vídeo pra... Tá mostrando esse abate desse animal diamante. Um búfalo lendário. Meu mapa tá bom, galera. Tem alguns diamantes e pelagens raras. E assim que eu for gravando esses abaixo, eu vou trazendo pra vocês. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtir, deixa aquele like pra eu tá fortalecendo. Lembra que o like de vocês fortalece demais, né? Me ajuda aqui no canal. Se não for inscrito, inscrevam-se. Tá recebendo todos os conteúdos aí em primeira mão. Agora, toda vez sair vídeo novo, vocês vão serem... Vocês vão ser notificados, tá? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Mas eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Meu muito obrigado. E até mais, galera. Então valeu, falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.